Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus 11, do 1 ao 3. Muitos cristãos vêm a mim e me dizem que não têm fé. Quando ouço isso, meu coração fica grandemente perturbado. Porque a Bíblia diz com toda clareza, em Romanos 12, 3, que Deus deu a fé a todos os crentes, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se Deus não nos houvesse dado fé, seria irracional que Jesus Cristo nos pedisse para crer. Ao contrário, Cristo repreenderia as pessoas que não criam. Portanto, quer você reconheça o fato, quer não. Quer você sinta, quer não. Você recebeu uma medida de fé que habita em seu espírito agora mesmo. Você tem fé suficiente para salvar-se, para curar-se, para ser batizado com o Espírito Santo e para ter milagres realizados em sua vida agora mesmo. Sempre que digo isto, as pessoas começam a arranjar desculpas. Sim, pastor. Eu sei que todas as pessoas devem ter alguma fé. Mas a minha é tão pequenina que com ela não consigo fazer muita coisa. Certo dia, um amigo do extremo oriente me trouxe um pacote em que havia uma semente de mostarda. Fiquei tão encantado que eu gostaria de mostrar a semente de mostarda a todos os membros de minha igreja. Na Coreia, todos os ministros do Evangelho vão à reunião matutina de oração todos os dias. Na primavera, no verão, no outono e no inverno. Essas reuniões matutinas de oração se iniciam às 4 horas e 30 minutos. Se o ministro não comparece, os crentes acham que ele está se desviando. Às vezes, essas reuniões são uma bênção para o ministro, mas muitas vezes são um peso muito grande. Em certa manhã, numa reunião de oração, falei sobre fé. A seguir, coloquei o povo em fila e pedi a todos que passassem em frente do púlpito para ver a semente de mostarda. Um por um, todos os crentes ali presentes viram a semente que eu havia colocado com o máximo cuidado em minha Bíblia. E todos ficaram espantados. Como é pequena! Uma velhinha queria vê-la e não conseguia. Por isso, eu lhe disse, chegue mais perto e a senhora verá, bem aqui na Bíblia. Veja! Ó, onde? Eu não a vejo! Exclamou a velhinha. De repente, o hálito da vovó soprou a semente para longe. Com todo cuidado e ansiedade, procurei a semente, mas era tão pequenina que jamais a encontrei. Foi quando o Espírito Santo me disse no coração. Filho, se aquela semente de mostarda é tão pequenina que o hálito dessa velhinha pôde soprá-la e fazê-la desaparecer, os crentes não deveriam preocupar-se com a medida de fé que receberam. Se tiverem uma fé muito pequena, do tamanho daquela sementinha, podem ordenar a uma montanha que se lance ao mar. Sim, você não precisa preocupar-se com a medida de fé que recebeu. Antes, preocupe-se com o desenvolvimento da fé que você já possui no coração. Há 17 anos, quando me formei no Instituto Bíblico, eu não tinha um centavo. Eu tinha apenas um terno, mas pela fé iniciei uma igreja numa das piores áreas de Seul. Estou dizendo isto para a glória de Deus. Depois de 17 anos, o Senhor nos deu a maior igreja do mundo, em um prédio de apartamentos de 14 andares. O custo total das obras somou 5 milhões de dólares e cada centavo foi ganho pela oração de fé. Comparada a outras nações, a Coreia ainda está num estágio de desenvolvimento. Se os cristãos do mundo inteiro, de todas as nações, permitissem que o Senhor os mobilizasse pelo poder vivificador do Espírito Santo, a bandeira da cruz de Cristo seria espalhada pelo mundo todo. Desejo partilhar com vocês o segredo do desenvolvimento da fé adormecida. A Bíblia nos ensina com clareza os passos que devem ser dados para o desenvolvimento desta fé que nos foi dada. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em primeiro lugar, se você quer desenvolver sua fé, a que já existe em seu coração, é preciso que você tenha objetivos claramente definidos. Muitas pessoas oram e pedem generalidades, mas Deus não gosta de ouvir orações a respeito de generalidades. Fé é a substância, a certeza das coisas que esperamos, mas se não temos um objetivo muito bem delineado, Deus não ouve nossas orações. Aprendi essa lição em circunstâncias muito peculiares. Na época em que fundei minha igreja, eu era muito pobre. Realizávamos nossos cultos sob uma tenda de lona do exército, toda rasgada. Os crentes sentavam-se sobre tapetes de tapetes e eu morava numa casa de um quarto só, de chão de terra batida. Certa noite, quando eu estava orando, comecei a sentir-me como um idiota, por estar vivendo esse tipo de vida, embora a Bíblia me dissesse que eu sou filho de Deus, um príncipe, filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, eu disse a mim mesmo, ora, por que um filho de Deus deve levar uma vida dessas de tanta pobreza? Eu deveria ter pelo menos uma mesa modesta, uma cadeira e uma bicicleta. Nessa época, essas coisas para mim eram quase equivalentes a um milhão de dólares. Então, eu me ajoelhei e orei, pai, pelo menos sou digno de ter uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Por favor, dá-me estas coisas. Louvado seja Deus, eu creio no nome de Jesus. A seguir, fiquei esperando a resposta, um mês, dois meses, três meses e finalmente seis meses, sem que nada acontecesse. Em meu desânimo, eu orei assim, pai, se não consigo crer que receberei essas coisas, como posso ensinar a esse povo e pedi-lhes que creiam? Serei um tremendo hipócrita se lhes pedir que creiam em coisas em que eu próprio não creio. Eu pedi uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta há mais de seis meses. Por que não me respondestes? Eu sei que tu não mentes e sei que tu vais responder-me, mas não sei quando. Se esperares até que eu morra, que proveito terei? Pai, podes tu apressar a resposta a meu pedido? Depois de eu ter orado, senti uma paz maravilhosa entrar em minha alma. A seguir, a voz tranquila de Deus começou a fazer-me ouvir distintamente em meu coração. O que o Senhor disse revolucionou minha vida toda. Filho, ouvi sua oração há seis meses. Estou esperando um pedido específico, bem definido. Você está pedindo coisas em termos tão vagos que não consigo atender a seu pedido. Há tantos tipos diferentes de mesas, tantos tipos diferentes de cadeiras e tantos tipos diferentes de bicicletas. Você apenas me pediu uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. De modo que ainda estou esperando que você me diga que tipo de mesa, cadeira e bicicleta você quer. Ajoelhei-me de novo e orei, pai, lamento muito. Cancela todas as minhas orações do passado que eu vou começar tudo de novo. Ajoelhei-me ali e comecei a ver com clareza a mesa e eu disse, pai, quero uma mesa de mogno das Filipinas. Mas, entenda isso, se eu devia pedir coisas a Deus, devia pedir o melhor. Daí prossegui, quero uma cadeira de ferro com rodinhas, de modo que eu possa sentar-me e rolar a cadeira de um lado para o outro. Não quero uma bicicleta feita no Japão ou na Coreia, porque são fracas. Quero uma feita nos Estados Unidos. Eu havia feito um pedido definido ao Senhor e ele não podia cometer um engano. Eu estava cheio de esperança, de alegria e de fé. Louvei ao Senhor pela sua bondade e fui dormir. Na manhã seguinte, às 4h30, eu estava pronto para ir à reunião de oração da igreja. Olhei bem dentro da minha alma e me senti desanimado. Na noite anterior, eu fora dormir cheio de fé, mas durante a noite, parece que minha fé vazou e desapareceu. Ter fé é uma coisa, mas é outra coisa diferente manter a fé viva até que a resposta venha. Então, eu orei assim. Pai, ontem à noite eu tinha toda a fé deste mundo, mas por alguma estranha razão, toda a minha fé parece ter se evaporado e sumido de vez. De que forma posso manter minha fé até receber tua resposta? A seguir, cuidadosamente, abri minha Bíblia e meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Aqui estava a resposta. De novo, eu me senti cheio de alegria. Eu podia considerar aquelas coisas como se já me pertencessem. Fui à igreja naquela madrugada e preguei como se o templo todo estivesse em chamas. No fim do culto, eu disse, Irmãos, eu tenho uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Todos aqueles irmãos suspiraram porque não imaginavam como um pobre pastor poderia conseguir uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta de um dia para o outro. Após o culto, alguns jovens puseram-se a seguir-me e ficaram perguntando-me se eu podia mostrar-lhes a mesa, a cadeira e a bicicleta. Não imaginei que alguém fosse capaz de fazer isso, de modo que agora eu me via metido num problemão. Eu sabia que se aqueles jovens entendessem que eu lhes havia pregado uma mentira, o meu ministério estaria terminado ali. Falei bem depressa com o Senhor. Senhor, não foi minha ideia de testemunhar daquela forma. A ideia foi Tua. Agora estou enfiado numa encrenca e Tu tens que ajudar-me. Estando em oração, recebi sabedoria do Senhor e pedi àqueles jovens que viessem até minha sala. Eles vieram e se puseram a olhar por todos os cantos à procura de uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Então eu disse, Senhor Pike, eu tenho uma pergunta a fazer. Depois que o Senhor me responder, eu lhe mostrarei minha mesa, cadeira e bicicleta. Disse-me ele, adiante, pergunte. Então eu lhe perguntei, durante quanto tempo você ficou no útero da senhora sua mãe antes de nascer neste mundo? Respondeu-me ele, dez meses. Na Coreia contamos o tempo pelo calendário lunar, por isso é que contamos dez meses o período de gestação do ser humano. Então eu lhe repliquei, você era realmente um feto no útero de sua mãe? Ninguém viu você. Então veio uma resposta impaciente. Que conversa tola é essa? É claro que ninguém podia ver-me lá. Respondia então, você era um bebê que crescia lá dentro. Tanto o era antes como depois de haver nascido. De novo ele concordou com minha declaração. E eu prossegui. Pois então, eu vou mostrar-lhe minha cadeira, mesa e bicicleta. Na noite passada eu me ajoelhei e orei e concebi uma mesa, cadeira e bicicleta. Estão crescendo aqui dentro de mim. Com isso, eles explodiram com risadas. E de tanto rirem, puseram-se a rolar pelo chão. A notícia espalhou-se e a partir do domingo seguinte, os homens chegavam a mim e me apalpavam dizendo, Como você está ficando barrigudo? Fiquei envergonhado. Parecia que todos na igreja estavam zombando de mim, mas a partir daquele dia eu sabia que tinha aqueles objetos crescendo dentro de mim. Por isso, eu louvava o Senhor e me sentia muito feliz. Alguns meses depois, uma família americana estava de mudança da Coreia para os Estados Unidos e me pediram que os ajudassem a empacotar suas coisas. Senti-me feliz pela oportunidade de ganhar um dinheirinho extra e então corri à casa deles. Ao entrar pela garagem daquela casa, senti algo estranho dentro de mim e me perguntei o que estaria acontecendo. Olhei à direita da garagem e vi ali a minha bicicleta. Corri até ela e examinei-a uma etiqueta informava, fabricada nos Estados Unidos. Toquei a nuguidão e disse, Pai, chegou a hora do parto? Tenho certeza de que esta é a minha bicicleta. Subi ao segundo andar e enquanto estava trabalhando, ouvi a família discutir a questão de vender a bicicleta. Parei de empacotar por um momento, levantei-me e orei. Pai, eles não podem vender aquela bicicleta. Estive carregando-a dentro de minha barriga durante seis meses. Tu sabes que eles não podem vendê-la. Em seguida, a dona da casa veio a mim e me disse, Pastor, o senhor gostaria de comprar essa bicicleta? Em meu coração eu pensei, por que deveria eu comprar essa bicicleta? Tenho estado carregando-a já faz seis meses. Eu apenas disse a ela que não tinha dinheiro. Ela se dirigiu a seu marido e disse, Vamos dar essa bicicleta ao pastor. Ele anda quilômetros e quilômetros para fazer suas visitas pastorais? O marido respondeu com um não bem redondo. Mas eu sabia em meu coração que eu ia ganhar aquela bicicleta. Porque eu havia aprendido que quando o marido e uma esposa americanos começavam a brigar, a esposa sempre acabava ganhando a discursão. Por isso continuei a louvar o senhor. Passado alguns momentos, o marido chegou-se a mim e me disse, Pastor, aquela bicicleta é sua. Pode levá-la para casa. Eu acabara de dar à luz aquela bicicleta com toda segurança. Desci correndo as escadas, fui à garagem e peguei-a. Levei-a para casa, louvando a Deus. Enviei recados às pessoas. Que viessem ver a bicicleta que eu dera à luz. Muitos vieram e depois de ver a bicicleta, se admiraram e decidiram que aquela minha teoria realmente funcionava. Mas alguns me perguntavam, onde está sua mesa e cadeira? No dia seguinte, voltei à casa dos americanos para continuar ajudando-os. E quando eu entrei no escritório, fiquei espantado de ver ali minha mesa e cadeira. No mesmo instante em que vi aquela mesa de mogno filipino e aquela cadeira feita no Japão com rodinhas, entendi que me pertenciam. Para fazer meus sermões, eu tinha que usar as margens dos jornais velhos para fazer meus esboços. Eu não tinha canetas. Tinha que catar tocos de lápis na rua, colocar um pedaço de bambu neles e usá-los. Quando eu achava que havia chegado a hora do culto, saía, subia à colina e punha-me a cantar. Em seguida, o povo vinha à igreja. Visto que eu não dispunha de um relógio, às vezes ficava cantando durante 30 minutos até uma hora antes do culto. Quando, pois, vi aqueles objetos, sentei-me ali e orei. Pai, eu não pedi todas essas coisas, mas, por favor, incluas agora mesmo, pois tu és aquele que provê abundantemente. Lembrei-me de Josué e pus-me a marchar ao redor da mesa, afirmando que ela me pertencia. Logo depois, a família me pediu que eu levasse aquela mesa, cadeira e todas as demais coisas para a minha casa. Passavam a pertencer-me. Eu as levei para o meu quartinho. Quando me sentei na cadeira, lembrei-me subitamente que se eu usasse, em meu ministério, aquela mesma lei de fé, o sucesso seria muito grande e todo para a glória de Deus. Por que não deveria eu usar essa lei da fé? A partir daquela época, eu jamais orei de modo genérico. Mas procuro ver as coisas com máxima clareza, com os olhos da fé. Se você não tiver uma visão nítida, muito nítida mesmo, de seu objetivo na vida, Deus não pode dar-lhe uma resposta definida às suas orações. Lembre-se de quando Jesus estava descendo a estrada de Jericó, e o cego Bartimeu se pôs a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Todos sabiam que Bartimeu estava aclamando pela cura de sua cegueira, Mas Jesus lhe perguntou de modo bem específico, Que queres que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas Cristo queria que ele fizesse uma declaração bem definida com sua própria boca. Assim disse o cego, Senhor, quero ver. Então Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. Não ore mais assim, ó Deus, abençoa a minha igreja, ou abençoa a minha família, Que tipo de bênção você deseja? A Bíblia contém mais de 32.500 promessas de Deus. Então, de que tipo de promessa você precisa? Você quer todas as 32.500 de uma só vez? Se você quer que seu marido seja salvo, seja específica em sua oração, Pai, meu marido tem 47 anos de idade, ele é alcoólatra e é pedreiro, Mas não há trabalho e não temos dinheiro. Pai, salva-o! Quando eu oro por minha igreja, eu não digo, Pai, abençoa a minha igreja. Não, eu digo, Pai, este ano, nós cremos que tu nos darás 2.000 convertidos. Eu tenho um alvo bem definido. Eu o escrevo em minha mesa de trabalho. Durante vários anos, crie que Deus nos daria 2.000 convertidos todos os anos. Este ano, porém, mudei meu alvo. Eu orei assim, Deus, tu tem nos enviado 2.000 novos convertidos todos os anos. Este ano, porém, esquece os 2.000 e envia-nos o dobro. Queremos 4.000 convertidos. Nos primeiros dois meses, já recebemos 600 novos convertidos. Ser-lhe-á feito conforme você crê em seu coração. Dizem-nos as escrituras que aquilo que atarmos na terra será atado no céu e o que desatarmos na terra será desatado no céu. Quando Moisés estava nas praias do Mar Vermelho, todo o exército egípcio, nos calcanhares dos israelitas, estes não sabiam o que fazer. Então Moisés se pôs a clamar ao Senhor, mas o Senhor repreendeu a Moisés por causa de sua oração. Disse-lhe o Senhor, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, estende a tua mão e divide o Mar Vermelho. Era da responsabilidade de Moisés exercer fé em Deus. É sua responsabilidade hoje e não de Deus o exercício de sua fé. Deus lhe deu sua palavra. Ele lhe deu seu espírito e fé. Agora ele lhe pede que você creia. Não precisamos esperar até o próximo ano. Podemos experimentar os milagres da salvação, da cura e das respostas às nossas orações agora mesmo. Em segundo lugar, você deve apresentar um pedido específico. Diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperar algo significa ter entusiasmo a respeito de algo. O cristianismo sem entusiasmo é morto. Deus jamais construirá seu reino em cima de uma fé morta. Ele quer um coração entusiasta. Quando fui à Grã-Bretanha, meu coração ficou pequenino quando vi tantas catedrais bonitas fechadas. As pessoas deixaram de ir à igreja naquele país. A maravilhosa história do reavivamento wesleyano, do reavivamento do exército da salvação e das ações magníficas de Deus eram apenas um registro histórico nos livros. Haviam passado. As pessoas haviam abandonado as igrejas. Não buscavam a Deus como outrora haviam feito. Senti que esse país deve arrepender-se e voltar-se para Deus ou sofrer a escravidão do comunismo. Houve uma ocasião em que a Inglaterra era o país que enviava missionários aos pagãos e Deus a havia abençoado grandemente. Mas por causa da iniquidade e do abandono do Senhor, Deus colocou esse país de lado. Há mais paganismo na Inglaterra e em muitos países desenvolvidos hoje do que em algumas terras do Oriente. Mas o vento do reavivamento do Espírito Santo está soprando por todos os países desenvolvidos e por todo o mundo. Quando Cristo iniciou seu ministério terreno, dirigiu-se ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista, depois ele se levantou e começou a pregar. Todavia, antes que ele fizesse qualquer coisa, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é a única resposta para a horrenda situação deste mundo. O Espírito Santo traz entusiasmo ao seu coração. Ele possibilita você enxergar seu objetivo com grande entusiasmo e fica morando dentro de você. Mediante sua imaginação santificada, você começa a ver seu projeto alcançado, realizado e à medida que você vai caminhando em sua imaginação, você começa a sentir e a usufruir esse objeto alcançado. Há cinco anos, quando o Espírito Santo me pediu que construísse uma igreja do tamanho do Royal Albert Hall, da Inglaterra, capaz de acomodar 10 mil pessoas, coloquei esse objetivo claríssimo em meu coração, pus-me a alimentar um desejo entusiástico. E através de minha imaginação, cinco anos antes de a igreja estar construída, eu vi o edifício, entrei nele, usufruí de suas instalações e preguei de seu púlpito, vezes sem conta. Fiz isso tantas vezes que algumas pessoas julgaram que eu estava ficando louco. Na verdade, eu estava vivendo a realidade pela fé e em imaginação. Nosso Pai Celestial é um Deus que usa a imaginação, porque a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Antes que Deus pudesse criar-nos a sua imagem, era preciso que Ele nos criasse em sua imaginação. Se usarmos nossa imaginação e virmos povos e nações levantados pelo poder do Espírito Santo, o mundo será sacudido. Veja isto e você passará a possuí-lo em sua imaginação. A seguir, você vai experimentar sua realidade. Muitas pessoas querem ter o que objetivam na realidade antes de tê-lo em sua imaginação, mas as coisas não funcionam assim. Se você não mudar sua imaginação, não torná-la diferente, na verdade você não poderá ter vitória em sua vida. Disse o Senhor Jesus, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A palavra grega para arrepender-se é metanoia, que significa mudar o modo de pensar, mudar o modo de sentir. Mediante Cristo, podemos mudar, sair da consciência de pecado e entrar na consciência de justiça, sair da consciência de doença para a consciência de saúde, da consciência de fracasso para a consciência de sucesso. Manda-nos a escritura que vigiemos nosso coração acima de todas as coisas, porque do coração partem todas as saídas da vida. Sua vida futura depende de seu pensamento hoje e de sua imaginação. Se você encher seu coração de pensamentos negativos, você jamais será vitorioso. Durante uma estada de três dias em Cardiff, tive um período de maravilhosa camaradagem com os pastores que ali estavam. Eles estavam falando de como as ilhas britânicas se haviam tornado um campo missionário difícil. Com um enorme pesar, eles discutiam as dificuldades e as circunstâncias impossíveis. Por fim, disse eu, sim, é difícil porque vocês estão dizendo que é difícil. Vocês acham que Deus acha essa tarefa difícil? Responderam eles, não. Achamos que não. Então, eu lhes retorqui. Muito bem. Se Deus não acha a tarefa difícil, não digam que é difícil. Meus irmãos e irmãs, pensem como Deus pensa. Veja as coisas como Deus as vê. Fale como Deus fala. Mude sua imaginação. Adquira uma expectativa entusiástica. E veja seus objetivos realizados. Em terceiro lugar, consiga as coisas pela fé. Em certo sentido, os cristãos são artistas. Tomamos o pincel da oração, mergulhamos-no na tinta da palavra de Deus e começamos a pintar nossos objetivos na tela de nossos corações pela fé. Finalmente, ei-los pintado todos ali. Tudo realizado, o marido salvou-se, os filhos voltaram-se para o Senhor, a igreja foi construída e a nação reavivada. Desenhe o quadro com toda clareza em seu coração. Depois, pela fé, ajoelhe-se e ore até que esse quadro seja substituído pelo real, até que o sonho se transforme em realidade. Certeza em grego é o postasis, que significa título de propriedade, documento legal. Desde que você tenha a escritura de propriedade de uma casa, essa casa lhe pertence. Desde que você tenha a escritura de propriedade de um terreno, esse terreno lhe pertence. Depois de traçar um quadro lindo em seu coração, você se ajoelha e ora. Uma tremenda paz inunda seu coração e você passa a ter certeza de que Deus respondeu a sua súplica. Pela fé, você passa a possuir o título legal de propriedade e o bem vai para a pessoa que possui a escritura definitiva. Estando eu orando, pedi a Deus 3 milhões e meio de dólares, necessários para eu construir minha igreja. De início, esse projeto me parecia uma das altíssimas montanhas dos Alpes. O peso desse empreendimento era esmagador e piorou depois que eu me dirigia ao tesoureiro da igreja e lhe perguntei quanto dinheiro tínhamos no banco. Informou-me ele que dispunhamos de apenas 3 mil dólares. De que maneira poderia eu construir uma igreja dispondo de só 3 mil dólares e sabendo que a renda média de uma família na Coreia, nessa época, era de apenas 300 dólares por ano? Imagine, construir essa igreja dispondo de membros desse tipo parecia um projeto impossível. Se eu me curvasse perante a matemática, estaria perdido antes mesmo de iniciar. Mas eu me ajoelhei, contemplei a face de Cristo e o Senhor me disse Tudo é possível ao que crer. Então, perseverei em oração. Passou-se um mês, dois, três meses se passaram e eu continuava com aquele grande peso. No meio da noite, eu me levantava e ia para um canto de meu dormitório, chorando e clamando diante de Deus. Minha esposa às vezes se espantava e se assustava com medo de que eu estivesse ficando louco e tentava persuadir-me a consultar um médico. Com frequência, eu chegava à igreja, dirigindo meu carro, mas estava ocupado orando e nem percebia que havia chegado. Eu estava extremamente engajado na oração, pois tinha um objetivo muito delineado. Eu conseguia ver meus quadros com toda clareza e era movido por um entusiasmo tremendo, mas ainda não tinha toda a certeza da realização. Finalmente, depois de três meses, numa certa manhã, minha mulher me chamou para o café. Estando sentado à mesa, uma tremenda paz encheu todo o meu ser. Era a certeza que chegava. De súbito, eu pulei da cadeira e gritei Consegui! Consegui! Minha esposa veio correndo e me disse Acalme-se! Acalme-se! Que foi que você conseguiu? Respondi-lhe imediatamente Três milhões e meio de dólares Ela ficou pensando que eu estava maluco Mas eu disse a ela que essa convicção estivera crescendo dentro de mim Algo no valor de três milhões e meio de dólares A partir desse dia, os três milhões e meio de dólares Me pareciam uma pedrinha na palma de minha mão Eu sabia que me pertenciam e que a resposta estava a caminho Hoje, a igreja está edificada e paga Deus é o mesmo em todo o universo É a nossa fé que move a mão de Deus Liberte-se desse pensamento negativo Segundo o qual a tarefa à sua frente é impossível Substitua pela ideia positiva de que tudo é possível ao que crer no Senhor Jesus Cristo Em quarto lugar Quando você tiver essa certeza Deve começar a invocar as coisas que ainda não tem Como se já as tivesse Você precisa crer na palavra de Deus A palavra de criação Deus disse Haja luz e houve luz Ele criou os céus e a terra pela sua palavra Deus criou as estrelas e todo o universo pela sua palavra E Deus quer que você pronuncie as mesmas palavras com sua própria boca Abraão estava com 100 anos de idade E Sara com mais de 90 Quando Deus lhe deu a promessa e a certeza De que eles teriam um filho Todavia, Deus impôs uma condição Abraão deveria chamar seu filho Que ainda não existia Como se ele já houvesse nascido Deus disse Vou mudar seu nome Você não se chamará mais Abrão Mas Abraão Que significa pai de multidões E sua esposa não será mais Sarai Mas Sara Que significa anfitriã Abraão poderia ter retrucado Todas as pessoas vão rir de nós Porque não temos um filho sequer E chamamos-nos um ou outro Anfitriã e pai de muitas nações Vão pensar que ficamos loucos Todavia, Deus nunca concorda com objeções tolas humanas O casal obedeceu a Deus E quando chegou a hora do almoço Sarai chamou seu marido Que estava lá fora Abraão, o almoço está na mesa As pessoas do vilarejo inteiro ouviram isso E começaram a comentar uns com os outros Que é isso? Abraão? Pai de muitas nações? Coitada da Sarai Ela quer ter tanto um filho Que se põe a chamar seu marido de pai de muitas nações Acho que ela perdeu o juízo A seguir Ouviram a voz de barítono do marido Está certo, Sara Já vou De novo os fofoqueiros da vila comentaram Como? Sara? A anfitriã? A mãe das crianças? Ele também deve estar maluco Pobre Abraão Não tem um bichinho de estimação sequer em casa E ficam chamando um ao outro de pai de multidões E anfitriã Coitado desses velhinhos Mas agiram de acordo com a palavra de Deus E o Senhor nos manda que chamemos as coisas Que ainda não são como se fossem Devemos agir como se nossas orações Já houvessem sido respondidas Pronuncie a palavra de criação Os apóstolos do Novo Testamento Os discípulos de Jesus Cristo Jamais relataram ou choraram diante do público Mas simplesmente pronunciavam a palavra de criação Quando, orando a sós Realmente eles relutavam e choravam diante de Deus Mas na presença do povo Na vanguarda do campo de batalha Jamais choravam Jamais agonizavam Apenas pronunciavam a palavra da criação Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho te dou Em nome de Jesus o Nazareno Levanta-te e anda Por que nós não podemos dizer palavras assim? Temos o mesmo Deus A mesma fé E recebemos a mesma promessa Não se transforme num mendigo santo Torne-se um criador Quando você tiver certeza Pronuncie a palavra de criação Diga ao seu lar Acalme-se Tenha paz Diga em seu coração Ao seu vizinho Que o Espírito Santo Venha trazer-lhe convicção Envie a palavra Dê a palavra E você verá a palavra Distribuída pela fé Em seu coração Espalhar-se E transformar-se Em milagres Meus irmãos e irmãs Para concluir Eu convoco você A não viver Segundo a aritmética Mas segundo a fé Quando Cristo estava pregando No deserto Cinco mil homens E mais as mulheres E crianças Ouviram-no O dia todo Entendendo que as pessoas Sentiam fome Jesus chamou seus discípulos E lhes ordenou Dai-vos de comer A eles Esta foi a palavra De criação Mas Felipe Estava tão envolvido Com a aritmética Que realizou Uma pesquisa A seguir Dirigiu-se a Jesus E lhe disse Jesus Tu nos pediste Que alimentássemos A multidão Mas já é Quase noite Não existe comida Para ser comprada E ainda que existisse Precisaríamos De pelo menos Duzentos denários Não temos dinheiro Felipe apresentou Um relatório impecável Correto Em todas as minúcias Dando a informação Financeira Certa Mas André Caminhou Um pouco mais Pela fé E encontrou Cinco pães E dois peixinhos Levou-os A Jesus Pela fé E com visão Dizendo Jesus Tenho Estes cinco pães E dois peixinhos É muitíssimo pouco Mas se tu Os abençoares Sabemos que é possível Alimentar A multidão Cristo Não repreendeu Felipe Mas deixou-o De lado Dirigiu-se Para o lado De André E abençoou O pão E o peixe E alimentou Toda a multidão Você Porventura Queixa-se De que Está no deserto Que nossa época É perversa Que um espírito De incredulidade Varre o país Que o povo É complacente E ama A indolência Está você Dizendo Que é tarde demais Para um Reavivamento Espiritual Diz você Que precisa Mais de dinheiro Que precisamos De edifícios E de instalações Melhores Caso contrário Não se poderá Realizar A obra de Deus Está você Disposto A ser Orientado Pela aritmética Ao jeito De Felipe Ou você Vai permitir Que Jesus Cristo Dirija sua vida Multiplicando O que você tem Você vai Obedecer A Jesus Cristo Que lhe ordena Que alimente Esta geração Ambos Felipe E André Eram discípulos De Jesus Estavam ambos No mesmo deserto A mesma hora Nas mesmas circunstâncias Difíceis Mas Felipe Foi posto de lado Pelo Senhor E André Foi aceito Você prefere Ser posto de lado Por Jesus Ser deixado A sós Com seus cálculos Esta época Precisa de milagres E você sabe Quem é a fonte De poder Miraculoso Você dispõe Do poder Do Espírito Santo Tem a palavra Viva de Deus E conhece O Cristo vivo O Senhor Está chamando você E pedindo-lhe Que dedique Sua vida a ele Ele está dizendo A você Levante-se E atenda As necessidades Desta geração Eu desejo Abençoar Este povo Vamos levantar-nos Pela fé E começar A alimentar Nossa geração Para a glória De Deus Meus irmãos e irmãs Que palavra Abençoada Maravilhosa E poderosa Se você chegou Até aqui E ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Pois todos os dias São postados vídeos Abençoados Aqui no canal Para te abençoar Deixe também O seu like E não se esqueça De compartilhar Meus irmãos e irmãs Esta palavra Com mais pessoas Nos vemos Nos próximos vídeos Amém E não se esqueça